E ainda tem três anos de garantia? Vou levar. Parabéns. O senhor fez uma ótima compra. Parabéns. O senhor fez uma ótima compra. Parabéns. O senhor fez uma ótima compra. Parabéns. Já sei. Eu fiz uma ótima compra. Claro, mas hoje também é seu aniversário. Logan, com três anos de garantia. A confiança de um carro novo por mais tempo. Renault Logan. Nunca foi tão fácil ter um grande carro.